Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, eu venho aqui nesse vídeo para solicitar a sua ajuda se você puder. Se você puder, seja um amigo colaborador aqui do Gerando Vidas. Nós estamos fazendo essa campanha de amigo colaborador aqui na Pastoral do Trabalho do Gerando Vidas para arrecadar recursos para ajudar aquelas pessoas que estão sendo encaminhadas, só que estão em situação de extrema vulnerabilidade, ou seja, não tem o dinheiro da passagem. Passagem para sair de suas casas, irem até os locais de entrevista e voltar para as suas residências. Então, se você puder, ajude, participe dessa campanha. Se você puder, claro. Nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio.com gerandovidasrio.com E você que está ajudando nesse momento, você que está participando da campanha nesse momento, mande a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, 982459971. Repetindo, 982459971. Que nós vamos estar, a partir de duas horas da tarde, entrando em contato com você. Primeiro, para te agradecer pelo seu gesto de generosidade. E segundo, para perguntar o que nós podemos fazer também por você. Se por acaso você estiver buscando uma oportunidade para trabalho, nós vamos te convidar para participar do atendimento que nós vamos fazer hoje, também na parte da tarde, com as vagas que retornam. Que são aquelas vagas que nós já divulgamos há três, quatro semanas atrás e algumas delas não foram preenchidas em sua totalidade. Faltaram ali uma, duas vagas, porque alguns candidatos que receberam encaminhamento faltaram na entrevista ou até foram reprovados na entrevista. Então, uma ótima chance aí também para você. Então, se você puder, ajude. Faça parte dessa campanha. Hoje, quinta-feira, dia 22 de junho, temos aí essa missão, né? Se você puder, ajude. Nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio.com E importante, daqui a pouquinho a gente vai estar divulgando aí também já a primeira relação de vagas da ação que nós faremos com atendimento presencial, que será na próxima terça-feira, dia 27 de junho, com atendimento por ordem de chegada, aberta a todos, né? Com atendimento por ordem de chegada. Então, fique atento aí. Também teremos lives no dia de hoje, ao longo do dia de hoje. E também teremos a divulgação daquelas ações pequenas que nós estamos fazendo nos bairros, com aquelas vagas que são para pequenos comerciantes, pequenos estabelecimentos comerciais de bairro. É uma ótima forma também de você trabalhar pertinho da sua casa, né? Não é uma grande empresa, é um pequeno comércio, mas é uma ótima forma de você conseguir um trabalho. Então é isso, pessoal. Se você puder, ajude sim. É a mensagem de hoje. Nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidas rio, arroba, gmail.com Te espero lá duas horas lá no WhatsApp. Deus abençoe.